46 Escanteio pro Blumenau, vem o time da casa Bala batida atrás, chute pro gol, golaço! Gol do Blumenau! Mikael Mika, que bomba de canhota Indefensável pro Lucas, ó só Você falava, né Fabinho? Escanteio ensaiado A bola tocada pra trás, ele soltou um petardo Entrou na gaveta, um pro Blumenau, zero pro Moarama Bola parada sempre perigosa Mas o detalhe do escanteio ali é o Diogo Ele ameaçou de ir pro chute, né? Ele levou a marcação pro segundo pau E o Mikael, já acompanhei vários jogos do Mikael Ele pega muito bem na bola, meu amigo Você vê que ela mais pro lado direito, né? Do ataque do Moarama O Vinícius botou dois na barreira O Chita passou da bola, quem vem? O Marquinhos Soltou a bomba por baixo O goleiro com o pé tirou, hein? Detalhe da jogada foi Levou o marcador, né? Saiu, ficou um só na barreira Marquinhos tentou de novo Foi travado, sobrou pro Wesley Ajeitou, toca pra ele Gol Do Moarama O Wesley noventa e quatro Ele ganha, dá um tapa de lado Recebe do Mura Sem goleiro, bate de esquerda Pra fazer o gol de empate do Moarama Restando nove minutos e sete Pra acabar o jogo Tudo igual em Blumenau Blumenau um O Moarama também um, Fabinho Não perdoou, né? A bola ali Belo passe ali Sem o goleiro O goleiro é obrigado a sair nessa bola E empata a partida Como a gente vinha dizendo Praticamente o segundo tempo todinho Vamos ver se muda um pouquinho aí A estratégia da equipe Pra acabar o jogo Um a um Aí o ferro de novo Segura Trabalhou, erro de passe A bola vem com o Diogo Ele parou Soltou pro Yuri O time tá chegando agora A bola vem na direita O chute pro gol João Simas Gol Do Blumenau João Simas Número três Faltando três e trinta e dois A bola que mexeu com o time do Moarama Que voltou todinho, ó Aí ele deu um chutaço Ela passa Do Lucas que ainda tenta tocar na bola Entrar no cantinho direito Deu um bicão, hein? Uma bicuda Dois a um pro Blumenau Ele, João Simas Número três Chute de longe, né? Pegou muito bem na bola Mas acabou sendo atrapalhado ali O goleiro do Moarama Trabalhou o tempo inteiro O segundo tempo O Moarama tentou O chute tentou entrar Numa bola simples Trabalhada pela equipe do Blumenau Inverteu o passe Defesa espaçada E o chute Forte e cruzada Acabou levando o círculo Da quadra aqui Do lado direito da quadra Pra entrar nesse bate justamente Mas tem que ter um pouquinho mais de coragem Mais velocidade A equipe do Moarama Olha lá o Marquinhos abriu Olha o chute esticou Toca pro meio Gol Do Moarama Jotinha Número setenta Faltando um minuto e quatro Quando o Fabinho Cantava a pedra Quem esteve lá conhece Cantou a pedra e caixa Tudo igual dois a dois O movimento dele De mudar a direção Matou a marcação Ela tava retornando Desequilibrou totalmente a marcação Essa bola foi pro fundo Canhoto com canhoto Serviu o décio do outro lado Um abraço Não deu a marcação Não deu Um abraço